Eu vou convidar o Alexandre, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o Frederico, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que agora é a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Secretaria da Agricultura Familiar, mas faz parte do MDA. Só para dar uma contextualizada um pouquinho do que está acontecendo, essa semana está acontecendo em Brasília um evento realizado pelo Ministério do Planejamento, chamada Semana de Inovação. E todo... Eu estive lá o segundo dia inteiro. Ontem, o Edgar participou de uma mesa redonda lá, e a discussão era como o governo digital pode transformar a vida do cidadão, a questão da interoperabilidade de informação, como é que um órgão consegue se otimizar para trabalhar melhor que o outro. E eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Esse site, o rede.gov.br, foi lançado segunda-feira, e para vocês entenderem a importância do negócio, foi lançado com quatro ministros e o presidente foram para lançar um portal. E nesse portal tem uma oportunidade que você pode participar como empresa, como solução, para formar essa... fazer parte dessa rede. Algumas outras iniciativas interessantes, essa aqui, é a loja da Dataprev, o Marketplace, onde outras empresas, governo ou não, vão começar a ter acesso a dados fornecidos pelo Dataprev. O BNDES também é um outro caso que você pode entrar no developers.bndes para ter acesso a APIs disponíveis pelo BNDES, para começar a desenvolver algumas soluções. Outro também é o SERPRO. O SERPRO possui uma loja para que você tenha acesso. Então, assim, existe realmente uma preocupação, uma vontade do poder público de entregar algo mais ágil. Quando a gente fala assim, ninguém acorda pensando, hoje eu preciso ir em um órgão do governo. Não é um negócio... não é uma vontade nossa. Então, quanto mais o governo ajudar a gente a ter essa relação com ele, melhor. Fora a questão de impostos, etc., que vai trazer muita vantagem para o governo. E aí, falando no governo digital, não dá para não falar sobre a Estônia. E ontem, na palestra, tinha um grego responsável por essa parte de integração, que participou na mesa junto com o Edgar, falando sobre como a União Europeia está trabalhando isso. Eles têm um comitê para falar sobre integração, API, etc. Esse cara me mostrou uma conta, ele falou bastante número, mas o número que mais me impressionou foi o seguinte. A Estônia, desde que implementou de verdade o governo digital, lá você só não consegue fazer três coisas. Você não casa, você não se separa, e você não compra o imóvel pela internet. O resto você faz tudo usando o sistema do governo, via internet. Então, é um negócio muito legal. Esse processo de digitalização da Estônia economizou 800 anos, 800 anos de hora homem trabalhado. E a gente está falando de um país de 1,2 milhões de habitantes. É tipo, sei lá, é tipo... É tipo Itaquera, não sei. Porque, se a gente fizer uma continha de padeiro e tentar imaginar a economia que pode ser gerada se um país de dimensões continentais igual o nosso aderir a esse tipo de coisa, imagina onde a gente pode chegar. Então... É, um pouco. Então, olha só. Nós temos aqui dois casos bem interessantes. A gente fez questão de trazer alguém da agricultura familiar. Então, é um negócio que, às vezes, assim... A gente falou de uma empresa que faz geladeira, de seguradora, a gente está falando agora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria de Agricultura Familiar. Como a tecnologia pode ajudar? Então, Fred... Frederico, mais um... Fred? Frederico é só quando a mãe chama com raiva. Então, assim, Fred, nos dê um overview de o que é... E, assim, a gente está, lógico, todos os casos que a gente falou aqui, a WSO2, nesse caso aqui também, mas, assim, a transformação digital no governo, qual é a vantagem? O que vocês ganharam com isso? O que vocês querem fazer? Onde querem chegar? Primeiramente, boa tarde. As ações, basicamente, começaram com o Ministério do Planejamento, que, nessa última GTI, ele vem falando em governo digital, em transformação digital. Isso, basicamente, passa por serviços digitais e o BI, que está muito em evidência agora. Na parte de serviços, a gente tinha uma estrutura bem caótica, uma desorganização. A gente não sabia muito bem onde estavam os nossos serviços, o que faziam os nossos serviços. E aí veio essa necessidade de organizar todo esse parque, colocar isso dentro de uma plataforma que desse uma gestão para a gente, um controle maior. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar nas nossas iniciativas. A gente teve dois casos bem interessantes. A gente teve o caso do AFI, que era um serviço que trabalhava, basicamente, com o Banco Brasil e Banco Central. Quem já trabalhou com o banco sabe a dificuldade que é para se mudar alguma coisa, para se alterar alguma questão. Não foi diferente com o Banco Central e com o Banco Brasil. A gente teve uma necessidade de transformar o AFI dentro de um outro serviço que a gente já tinha, que era o Infodap. Então, a gente encapsulou o Infodap, utilizamos o AFI para isso e, com isso, a gente conseguiu trabalhar da mesma forma com o Banco Central e o Banco Brasil e não ter a menor dificuldade nesse tipo de alteração daqui para frente. Ainda, em um campo mais recente, o CAF, que vai vir em breve para substituir a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, ele já vem dentro dessa ideia nova de serviços digitais. E o ganho que a gente teve foram nove serviços feitos em duas semanas, foi uma coisa espetacular. Então, realmente estamos muito satisfeitos com as perspectivas futuras para a SEAD. Excelente. Alexandre, me conta um pouquinho quais são as iniciativas que vocês estão fazendo lá e aonde vocês querem chegar usando tecnologia, usando o WSO2, a questão da transformação digital mesmo. Antes, eu gostaria de agradecer a WSO2 pela oportunidade, a presença de todos aqui. E é uma tarefa árdua falar sobre governo, transformação digital, depois de tantas palestras interessantes, bibliantes como essas anteriores, e justamente próximo do Happy Hour. E falar sobre governo ainda é um desafio bem grande. Mas, quando a gente fala em transformação digital, ela é um termo bem usado hoje no marketing, na área privada, e está começando a ganhar força na área pública. O Ministério Público tem como principal papel fiscalizar e defender os interesses da coletividade, da sociedade. Por exemplo, nós temos aí as fiscalizações do Ministério Público nas corrupções, nos problemas dos hospitais. Então, o Ministério Público tenta apontar e expor esse problema em defesa da sociedade. E, quando a gente fala em transformação digital, a gente tem que se preocupar com duas questões. A primeira, digitalizar. A segunda, digitalizar. E, depois, integrar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em digitalizar, é pegar hoje o nosso sistema, legado, tudo que já existe, esse documento. Quando a gente fala em governo, tem muito documento, principalmente impresso. E, para quem trabalha na área do governo, a gente sabe que a gente lidar com muito documento, principalmente físico. Então, eu tenho que pegar todo esse material e digitalizá-lo. Existe muito sistema legado, o processo de transferência, o processo de transformação e de mudança do governo, ele é lento, porque a gente está à luz de várias leis que controlam as contratações. temos a lei 8666, que nós temos que justificar por que nós queremos comprar um certo produto ou contratar um certo serviço. Então, é difícil para a gente gerir essas mudanças. A segunda parte de digitalizar é eu pegar todo esse material já digitalizado e repensar a forma que a gente trabalha hoje com esse material. Então, eu vou dar um exemplo muito interessante. Quando a gente começou a digitalizar, o judiciário em si, porque, para quem não sabe, o Ministério Público não faz parte, ele não é subordinado a nenhum poder, o legislativo, o judiciário e o executivo. Ele é uma instituição estanque, justamente para garantir essa exonomia, essa independência. E aí teve um cenário muito interessante que, quando começaram a digitalizar os processos, a ideia era colocar tudo num banco de dados com um sistema de busca automatizado para encontrar rapidamente os documentos. E qual era o procedimento? Bem no início, há uns três, cinco anos atrás, os advogados preenchiam os documentos no Word, imprimiam esse documento, escaneavam esse documento e colocavam o processo escaneado dentro do nosso sistema. ou seja, eu tenho a tecnologia, mas não houve a transformação. As pessoas gostavam de ver a assinatura do juiz ou do membro no papel, a necessidade de visualizar a assinatura, mesmo com a assinatura eletrônica. Então, esse processo de transformação não foi fácil. Até convencer que os documentos eletrônicos, temos aí os PDFs assinados eletronicamente, teriam o mesmo valor jurídico, foi um processo bem difícil. e agora o terceiro passo é integrar tudo isso. É fazer com que, por exemplo, nós temos hoje muito sistema legado que custariam milhões aos cofres públicos para serem modernizados. Então, qual é a estratégia? A WSO2 ajuda muito a gente nessa questão, que é pegar os serviços, pegar os dados desse sistema legado e criar o WebCF, serviços que a gente possa consumir num portal. a minha responsabilidade, lá eu sou gerente de TI do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a minha responsabilidade maior é integrar todos esses dados, todas essas informações para facilitar a tomada de decisão. e o grande desafio é justamente esse, é interagir com diversas áreas, é entender as dores tanto da sociedade quanto dos membros, juízes, advogados que nos procuram tentando resolver as suas dores e uma vez a gente identificando essas dores é criar projetos para garantir a celeridade dessas entregas. então esse é o nosso agora, esse é o nosso grande desafio e a WSO2 está ajudando a gente nesse processo de integração. Muito obrigado. E qual é assim, falando agora para o cliente de vocês, no caso, o cidadão lá na ponta, o que que esse tipo de transformação, esse tipo de tecnologia trouxe de vantagem de fato para quem usa o serviço do governo? Pode começar, Alexandre, depois a gente vai para o... Eu percebi, claro, tudo começou aproximadamente uns três anos atrás, eu tive até a oportunidade de participar de uma primeira turma do Edgar, quem não conhece o Edgar é um excelente profissional e é o evangelizador, é o... WSO2 e Edgar hoje são sinônimos, e eu participei da primeira turma dele e quando eu saí da apresentação eu falei o seguinte, isso vai resolver meus problemas. E a gente estava numa fase de implementação do portal de lei de acesso à informação, garantir transparência aos atos do Ministério Público para a sociedade. E qual era o desafio? Como eu vou integrar todos esses dados que existem hoje no Ministério Público como procedimentos, contatos, informações sobre os membros, informações sobre os funcionários, como é que eu vou disponibilizar isso? Eu tenho lá 70 sistemas para poder integrar isso e disponibilizar isso no meu portal. Então, vamos lá. Seguindo as normas da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, é uma lei que promove, garante a transparência das ações de todos os órgãos hoje do governo para o cidadão e para a sociedade em si. E a gente utilizou o WCO2, principalmente a parte de integração, que antigamente chamava DSS, hoje é o Integrator, para coletar esses dados e disponibilizar essas informações de uma maneira simples e rápida. O processo demorou aproximadamente um mês, um mês e meio para a gente poder pegar as informações mais cruciais e disponibilizar isso no portal. E aí, quando a gente começou a olhar, o Ministério Público estava em um ranking meio que delicado e como é que a gente poderia deixar isso mais belo, mais acessível. Então, nós criamos um novo layout, nos preocupamos agora com a experiência do usuário, procurando cores que atendiam à acessibilidade, porque o nosso site precisa ser acessado por pessoas com deficiência visual, tanto com severas quanto simples. Então, a gente se preocupou com contraste, com a possibilidade de usar sistemas de leitores de tela para que pudesse navegar no sistema. E foi isso, a gente fez esse trabalho, depois que foi feita essa entrega, o Ministério Público subiu no ranking, porque ele ficou entre os primeiros depois dessa transformação, então, isso foi um impacto bem interessante, porque nós fizemos um trabalho de aproximadamente de dois meses, desde a necessidade, desde a demanda até a entrega, e a gente estava ali bem na base dos requisitos de entrega, de transparência, e subimos no ranking entre os Ministérios Públicos, ficamos entre os primeiros. E depois, com isso, a gente criou novos projetos, criamos um projeto também que demonstra como o dinheiro público foi gasto e como teve um projeto chamado Saúde Cidadã, que foi feito pelo Ministério Público, que é bem interessante, vale a pena vocês acessarem, www.mprj.mpbr, lá tem vários projetos, e muitos desses projetos usam a plataforma WSO2, e um projeto que me chamou muito a atenção, que a gente participou, junto com a área responsável, que é um assento de apoio à cidadania, que era o seguinte, a gente acessa a base dos processos com improbidade administrativa, ou seja, processos que foram identificados irregularidades nas contas da administração pública, e, quando a gente fechou esse projeto, a gente encontrou um valor absurdo no estado do Rio de Janeiro, de improbidade administrativa, girando em torno de 50 bilhões de reais. Então, isso... No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Nossa! Então, isso é dado público, isso é dado transparente, isso é só do estado do Rio de Janeiro, senhores. E o que o Ministério Público tentou fazer? Como a gente demonstrar esse projeto para a sociedade, porque é um valor tão absurdo, o que poderia ser feito com esse dinheiro se ele fosse aplicado de uma maneira devida? Então, a gente criou um painel que seria um projeto gestor por um dia, ele pega o valor desviado, com improbidade administrativa, desses municípios e fala, olha, com esse... Eu ir aplicando 20% em saúde, 10% em educação, ele faz um cálculo usando dados de IBGE da seguinte forma, eu compraria 12 mil ambulâncias, construiria 15 mil escolas, eu contrataria 200 mil médicos, então, isso agrega valor. Então, o usuário, o cidadão, começa a sentir... E a gente pode observar que, atualmente, o nosso usuário, que é o cidadão, ele está muito mais exigente. A gente pode ver agora com os resultados dessas eleições. Então, essa transparência está ajudando muito essa conscientização da importância da transparência na atuação dos órgãos públicos, atualmente. Beleza. E, Fred, como é que está lá em Brasília o negócio? Então, para a gente, eu desafio um pouquinho, mais complicado, porque o nosso público-alvo é um agricultor que, às vezes, não tem acesso à internet, às vezes, não tem um celular, mas a gente quer chegar nele. A gente sabe que o número de agricultores que têm acesso é pequeno, mas a gente espera que, atingindo esse percentual da população, esse percentual acabe propagando isso para os demais. Então, é uma vertente que o planejamento já cobra há um tempo, que é entregar agora serviços ao cidadão. Há muito tempo, a gente vem prestando serviço para o governo. O governo tem as informações, o gestor tem as informações, mas, se o cidadão precisar consultar essas informações, ele ou precisa bater na porta de um ministério, ele precisa fazer uma viagem, e isso, às vezes, se tratando de um agricultor familiar, torna as coisas bem complicadas. Então, o que a gente mudou a caixinha é de pensar como a gente pode entregar o serviço para o pequeno agricultor, como eu posso dar informação para ele, como eu posso disponibilizar um serviço para ele, para que ele possa entrar em uma linha de crédito, pedir um trator que seja, pedir um pedaço de terra, mais ligado no INCRA, mas também chega um pouquinho na gente. Então, a ideia é colocar isso na mão do cidadão de fato. e a gente já vem fazendo isso há um tempo para o governo e o governo percebeu que o cidadão estava ficando de fora. Quem aqui não gosta de fazer, quando precisa fazer algum desses trabalhos do dia a dia, entrar na internet, meia hora ali você preenche um formulário, já está tudo pronto? Uma delícia, é o cenário perfeito para qualquer problema que a gente tenha. Hoje, o governo começou a engatinhar nisso e eu acho que daqui a pouco a gente vai estar correndo já, porque realmente a demanda é muito alta, como já foi falado, o cidadão está bem exigente, o cidadão questiona por que eu tenho que vir aqui fazer isso se a gente já vê uma solução parecida que eu posso na internet solicitar. Então, a ideia é chegar no cidadão e deixar o cidadão de forma tranquila, independente para ele fazer o que ele precisa fazer com o governo. então, a ideia é de fato estreitar essa parceria com o cidadão para que o cidadão possa fazer o que ele quiser dentro da plataforma do governo, desde que ele tenha os requisitos legais para isso, enfim. Excelente. A gente já está quase encerrando aqui agora esse pedaço e só para dar um depoimento, eu atuava com o governo, mas em outra seara, não muito com a área de tecnologia. E eu já comentei isso várias vezes, é muito bacana. A gente, existe um pequeno preconceito contra o servidor público, da maioria, pelo menos das pessoas que eu converso. E é muito bacana ver a iniciativa e, novamente, o evento que está tendo lá em Brasília essa semana mostra o interesse do Estado, o interesse dos servidores de melhorar os serviços ao cidadão. Então, é muito gratificante receber, receber não, ser recebido em alguns órgãos e a gente pega uma equipe altamente qualificada, altamente capacitada, que sabe entregar, que sabe o que quer, que entende do carteado ali, que tem a... Eles conseguem ter a visão do que o cidadão está querendo. Então, e eu também não posso deixar, eu sou responsável por canais aqui da América Latina, de agradecer aos parceiros que fazem parte dessa jornada. Não vou citar aqui, tem vários aqui, hoje no evento, mas é muito gratificante poder contar com uma capilaridade que a gente conseguiu conquistar aqui dentro da América Latina. e agradecer a vocês, agradecer ao Alexandre, agradecer ao Fred por terem vindo, o cara veio de Brasília, o outro veio do Rio. Então, assim, muito obrigado pela disponibilidade e o tempo de vocês, obrigado por esse trabalho muito bacana que vocês estão fazendo e conte com a gente para o negócio escalar mais. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Mais? Excelente, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.